Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje pra fazermos a nossa primeira aula do ano de 2016 do curso corrente que a gente tá tendo. E eu queria explicar pra vocês um pouco como que vai ser esse ano, né? Gostaria de dar uma explanação, assim, geral de como que a gente vai trabalhar, de como que vai funcionar. E eu acho que vai ser muito bom, tá? Pra quem tá fazendo canto erudito, deixa eu só baixar aqui um pouquinho a câmera que tá meio alta, né? Pra quem tá fazendo canto erudito, esse curso dessa segunda parte agora vai ser fantástico. Pra quem tá fazendo canto popular, também. Só que o canto popular vai ficar um pouquinho de lado, digamos assim, agora, tá? Então quem tá estudando pode continuar estudando com a gente, numa boa. Isso não vai interferir de forma negativa no seu trabalho de popular. Mas agora eu vou dar uma atenção mais específica pro pessoal que tá estudando música erudita, tá bem? Por que, Nath, você vai dar uma atenção especial pro pessoal da música erudita? Porque estudar música erudita no Brasil é muito difícil. A gente não tem acesso às informações necessárias, a gente não sabe nem por onde começar. No Brasil é que só se fala português, a maioria das pessoas não falam outros idiomas. Então a gente tem muita dificuldade de cantar em outra língua, de descobrir como que falam os fonemas de outra língua, de, enfim, de levantar repertório, de saber se tá correto, se não tá, que música que é boa pra mim, que música que não é. Todas essas coisas. No Brasil a gente tem todos os anos uma quantidade enorme de testes que se abrem, geralmente em conservatórios, em escolas de música, em faculdades, né? E os alunos, em geral, estão muito despreparados em relação a saber como é que eles devem prestar esses concursos, quais são as matérias, quais são as informações, quais são as músicas. Às vezes eles não sabem nem ler o edital, não conseguem nem saber do que se trata, né? Porque não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. E, infelizmente, música é uma das matérias que você tem que entrar já sabendo, né? Eu acho incrível que pra você ser médico, você não precisa saber nada sobre medicina. Você entra, você estuda há oito anos e você sai sabendo alguma coisa. Música não. Você tem que ter pré-oito anos de música pra você poder entrar numa faculdade. Se não, você não entra. Ou se entrar, você sai de lá do mesmo jeito que entrou, sem saber. Bom, o que eu queria falar, então, nesse ano é que eu vou dar uma força pra esse pessoal da música erudita, não porque eu sou boazinha nem nada assim, mas porque nesse ano também nós temos esse segundo ano que vai entrar. Eu tenho o segundo ano da minha turma de canto, que são os meus alunos presenciais aqui em casa. E esses alunos têm uma demanda, ou seja, eles precisam aprender determinadas coisas esse ano que eu tenho que ensinar. E o YouTube vai servir muito bem a esse propósito. Mas, porém, todavia, durante este ano inteiro, as matérias que vão ser dadas também serão a continuidade do nosso programa de canto do ano passado. Então, tudo o que a gente vai ver esse ano agora diz respeito a uma continuação do que fizemos ano passado. Nath, como é que eu devo estudar? Você deve estudar da seguinte forma. Todos os dias, sabe aquelas quatro planilhas de janeiro que eu disponibilizei pra vocês? Todos os dias vocês vão repeti-las. Porque aquilo é o fundamento da voz. Repetir pra quê? Repetir pra se lembrar de qual é o conceito. Na primeira semana você vai estudar máscara, na segunda semana você vai estudar fundo, na terceira semana você vai estudar região 3 da voz, ressonância alta, na quarta semana você vai estudar região 4 da voz, corpo. Nath, mas assim religiosamente? Não. Não religiosamente, não burramente. De forma inteligente. Ou seja, se você está estudando um repertório que basicamente você vai usar região 1 e 2 da voz, por favor, não estude região 3 nem 4. Estude apenas região 1 e 2. Se por acaso você vai ter um repertório que em algum momento da peça vai ter lá uma região 3, aí o que você faz? De vez em quando dá uma passada lá na planilha da região 3 e trabalha os vocalizes da região 3. Ok? É dessa forma que a gente vai estudar. Ok? Esse ano, como eu já falei na nossa última aula de janeiro, nós vamos ter aí algumas dificuldades. Por quê? Porque esse ano eu vou ensinar vocês a pescar o peixe. Eu não vou pescar o peixe, assar, fritar, cortar, mastigar e pôr na boquinha de vocês. Porque isso é a minha função no primeiro ano. No segundo ano a minha função é empurrar vocês do ninho. Entende? Ou, melhor dizendo, ensinar vocês a pescar o peixe, ensinar vocês a distribuir os conhecimentos de vocês de forma consciente em todo o material vocal que vocês vão aprender. Então, esse ano a nossa matéria é repertório. Então, nós temos que levantar repertório. Nós temos que, ao longo do ano, ao longo dos dois semestres, um cantor tem que ter levantado de 12 a 20 músicas. Tá? De 12 a 20 músicas. Simples, claro. Algumas músicas mais difíceis, mas a maioria simples. Com que propósito? De aplicar todos os conhecimentos que a gente aprendeu no ano passado, aplicar nas músicas. Tá? Então, vocês que são da música pop, não se exasperem. Eu vou ouvir vocês da mesma forma. Tá? Então, vocês podem aplicar os conceitos nas músicas pop. Me mandem que eu vou assistir e vou dar o feedback pra vocês. Uma hora ou outra eu posso, fora do curso, postar uma aula específica sobre uma música específica. Não tem problema. Pro pessoal do pop. Mas, pro pessoal do erudito, eu vou postar toda semana. Vou postar um repertório específico pra tenor, pra barítono, pra meso e pra soprano. Ok? A aula de hoje não é apenas pra explicar o que vai acontecer durante o ano. Mas, também, pra gente começar a nossa primeira matéria. Que é como levantar uma música. Como levantar repertório. De que forma que eu devo fazer tudo isso. Então, eu fiz uma listinha aqui pra mim mesma. Pra gente ter, assim, uma ideia do que fazer. E de como realizar isso tudo. E a primeira pergunta que não quero calar é como estudar repertório. Né? Como pegar aquela música... Vamos partir do pressuposto que você já sabe que música você deve cantar. Tá bom? Mas, em geral, eu vou dar uma explicação rápida aqui. Que, em geral, a gente tem que cantar as músicas pelos períodos históricos. E também eu vou dar uma aula sobre isso mais tarde. Ok? Mas o que é um período histórico? É o período em que nasceu o compositor que escreveu aquela música que você vai se colocar a cantar. Tá? Então, em geral, todo cantor começa pelo período barroco. O que é o período barroco? É o século XVIII. Tá? Final de 1700. Meio de 1700 pra frente. Ok? No período barroco, a gente vai ter alguns compositores que são famosos. Händel, Bach. E esses compositores, em geral, né? Tem vários, tá, gente? Não tem só isso. Tem Cooper Han, tem muitos compositores. Mas também depois eu vou dar uma aula de período barroco. E nessa aula eu vou explicar quais são os principais compositores para o cantor. Ok? Então, nessa aula que a gente tá tendo hoje, primeira coisa, o repertório que eu escolhi, se eu sou iniciante em canto, tem que vir do período barroco. Se eu não sou iniciante, eu sou mais pra frente, aí eu tenho que ter uma peça de cada período. Tá? Uma peça do barroco, uma peça do classicismo, uma peça do belcanto, uma peça do período romântico, e quem sabe uma peça contemporânea também. Tá? Mas nos testes não pedem peças contemporâneas. Ninguém pede século XX. Só até século XIX. Então, quando vocês virem lá escrito século, diz respeito à data que nasceu o compositor que você deve procurar uma música para apresentar para aquela banca. É meio isso. Então, se tá lá escrito século XVIII, pressupõe-se que os compositores nascidos até o final de 1700 são elegíveis para essa banca. Entende? Então, a mesma coisa nos outros séculos. Século XIX. Então, tudo que for de 1800 até 1900, né, a gente pode cantar. E aí, depois tem as canções alemãs, que é século XX também, mas, em geral, se pede a área de ópera apenas até o século XIX. Ok? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Pressupondo-se que nós já temos um repertório, como é que a gente faz isso? Primeiro, como que eu escolho a música? Eu escolho a música a partir desse dado que eu acabei de dar para vocês. Pelo período. Escolho primeiro o período barroco. Escolho um compositor, tá? Que eu goste, que eu ache legal, que eu gosto da forma dele se expressar, e escolhi a música. Procurei lá no YouTube várias, 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 escolhi essa. Ou meu professor me ajudou, ou eu ajudei você a escolher uma música para a sua voz. A gente pede ajuda, tá? No começo, a gente não é capaz de definir o repertório sozinho. A gente sempre faz merda mesmo, tá? Eu que o diga. Fiz várias. Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer. Descobrir uma referência vocal. Como descobrir uma referência vocal? O que é uma referência vocal? É um cantor que você vai copiar. Ah, é? Não, Nathalie não pode copiar. Ah, quem nunca copiou, quer tirar a primeira pedra, tá? Até hoje, os grandes cantores ouvem uns aos outros para aprender as coisas. Desculpa. Quem diz que tem os preciosos, né? Que eu não faço. Eu faço sim. Eu copio muito cantor. Copio Ana Netrébico, Renata... Netrébico? Renata Tebaldi, Edita Gruberova, Nathalie Dessé, que já foi um grande exemplo vocal. Hoje, infelizmente, a voz dela não está mais naquelas coisas, mas é uma grande cantora, uma grande musicista. Enfim, eu tenho lá as minhas gurus, as pessoas que eu sigo, que eu acho bonitas, né? Que eu gosto da voz, que eu gosto do estilo. Aí, dentro dessas que eu coloquei para vocês, por exemplo, tem umas que eu gosto e que não tem nada a ver comigo. Como assim não tem nada a ver comigo? Não tem nada a ver com o meu rosto, com o meu corpo, com o meu estilo vocal. Então, por exemplo, a Ana Netrébico é uma mulher de quase dois metros de altura, agora ela está mais gordinha até, uma mulher que tem uma cara quadrada e a voz dela é extremamente linda, maravilhosa, sexy e redonda e escura. Nada a ver comigo. Então, eu preciso escolher modelos que tenham mais a ver comigo. Então, por exemplo, a Renée Fleming é uma cantora que eu acho que a minha voz vai ser como a dela, ainda não é. Como a dela? Ela não, eu quero dizer do ponto de vista dos atributos do som, ok? Minha voz vai ser parecida no futuro, quando eu completar uns 40 anos, minha voz talvez seja parecida com a voz dela. Então, é uma cantora que eu posso pegar os repertórios que eu vou estudar daqui a cinco anos e já copiar. Mas e as cantoras que eu posso copiar de hoje? Ah, a Nathalie Dessé, sem dúvida, eu posso pegar os vídeos antigos dela e malhar. Entende? A Diana Damral, por mais que ela não seja uma pessoa que eu tenho a ver com ela, meu rosto não tem nada a ver, a construção do corpo, ela é uma mulher também mais alta, com ombro dessa largura, então eu também não posso copiá-la. No entanto, a voz dela também tem um metal que é parecido com o meu, quando eu escuto eu identifico alguma coisa parecida. Então, alguns repertórios eu posso pegar assim dela e tentar fazer. Então, primeiro você tem que descobrir uma referência vocal, um cantor que pareça com você, isso no pop e no erudito. aí você pega aquela música e vê se você encontra aquele cantor cantando e aí você assiste uma, duas vezes no máximo para você conhecer a música, assim, hum, gostei da música, acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Ok. Segundo passo, vamos lá. Descobriu lá para referência vocal, você vai ouvir a música com a partitura, vai pegar a partitura, vai ouvir lá no YouTube e vai ficar ouvindo, vai ficar olhando a música. Ah, aqui subiu, ah, aqui desceu, vai tentar fazer uma imagem, uma identificação visual auditiva. Aí depois você vai pegar a partitura, vai trazer para o piano e vai tocar nota por nota. Nath, eu não sei tocar piano. Vou dar uma linha disso também, tá, de piano complementar para a gente também saber como fazer isso, ok? Ao longo do curso eu vou dando para vocês os recursos para vocês fazerem isso. Toca a música nota por nota, não precisa ser rápido e tal, mas toca para saber se o que está escrito na partitura é também o que o cantor está cantando, porque existe muita divergência, a partitura às vezes está escrita uma coisa e o cantor faz outra. Por quê? Porque no mundo da ópera nós temos a nossa liberdade operística. Então, muitos compositores ou muitos cantores fizeram uma determinada variação num ponto da música que se tornou tradicional. Então, todo mundo faz embora o compositor não tenha escrito. Então, isso é importante. Aí você fala, ah, Nath, mas o que eu sigo? Siga sempre a partitura. E o seu professor vai dizer, sim, faça a variação aqui nesse compasso ou não, não faça a variação nesse compasso. Tá bem? Quarto ponto, estudar somente a melodia com o du-du-du. Então, digamos que eu estou estudando logo a ca. Então, vou fazer du-du-du-du-du-du-du-du Ou, se a nota for muito aguda, a música inteira, tá? Sempre fazendo essa modulação entre a melodia e um fonema qualquer que a gente escolher, ok? Cinco. Aí você vai usar a bula. A bula é uma aula que eu vou dar pra vocês, a gente vai ter quatro bulas. De alemão, francês, inglês, italiano e latim. É verdade, vamos ter cinco bulas. Essas cinco bulas são cinco aulas que eu vou dar pra vocês específicas, onde eu vou dizer como são os fonemas em cada língua. Pra que quando vocês forem estudar sozinhos, vocês sejam capazes de olhar o texto e saber como que fala aquela palavra. Sozinho. Porque você aprendeu, não porque você ouviu e copiou, tá bom? Sexto passo, você vai digitar o texto no Google. Não, isso que eu tô falando é histórico, entende? Nenhum professor de canto fala isso, mas eu falo. Porque eu sei que todo mundo faz isso. Coloca e digita lá no Google Tradutor pra poder ouvir a palavra. Só que, surpresa, se você digita as palavras separadas, ela vai ter uma pronúncia. Se você digita elas juntas, as frases inteiras, ela vai ter outra pronúncia. Por quê? Por causa das elisões, que são os finais das palavras que eu grudo na próxima que virá. Então, se você disser assim, ó, as mamadeiras, né? Ou então, vamos pensar assim, ó, as areias. Né? Se você for digitar no Google, no Google Tradutor, vai estar escrito assim, vai estar areias. Se você digitar as areias, a pessoa vai falar, então, é as areias ou as areias, o que que é, né? As areias. A gente não pensa nisso, mas existe essa junção entre o S e o próximo A da palavra. Agora, então, essa elisão, que é assim que se chama no canto e, na verdade, na vida, né? Elisão é isso pra sempre, não somente no canto. Quando tem elisão, o Google vai fazer uma pronúncia diferente. Então, não digite as palavras soltas. Digite o texto inteiro. Digita lá. Até você vai aprender, vai memorizar qual que é a letra que tem. Se tem CH, se tem um K, se tem um N. Tem palavras diferentes. Então, você vai memorizar. É legal. Você digita lá. Digitou o texto no Google Tradutor, você vai ouvir a pronúncia. E aí, você vai fazer sua própria bula. Aí, você vai pegar a música que tá... O texto que você colocou e viu lá. Tem dois... Digamos que a gente tá falando de uma palavra em italiano. Avezzo. Que escreve A, V, E, Z, Z, O. Aí, você vai olhar. Nossa, toda vez que tem dois Zs ou que tem um Zs só, eles têm esse som de pizza. De T, C, C, D, L, Né? Ah, então, Z, Z igual T, C, C, D, L, Né? Olha, fez sua própria bula. Aí, você vai comparar. Depois que você fez sua bulinha, você vai comparar ela com a minha. E vai ver se tá certo. Olha, eu sou inteligente. Eu consegui fazer minha própria bula. Que legal. Então, nessa música, as palavras são assim. Aí, você vai ouvir novamente no YouTube. Vai comparar o que você descobriu dos sons com a sua bula e a minha, mais o Google Tradutor, com os sons que a intérprete do YouTube que você escolheu estará cantando. Você vai cruzar uma informação com a outra. E você vai ver se tá tudo certo. Em geral, prevalece o que a cantora tá fazendo. Tá bom? Aí, depois, a gente vai fazer uma lista, tá? No site do Sávio. Como que é? Ah, o Sávio tem um blog. O Sávio é um amigo de Minas Gerais. Amigo virtual, porque a gente só se conhece virtualmente. E ele tem um blog chamado Vocal Pop. E ele é muito popular, ele é muito legal. O Sávio é um cara fantástico. Se vocês quiserem, digitem lá no meu Facebook Sávio, de BH, que vocês vão encontrar ele. Ele acabou de colocar um piercing, ele é piradaço, muito legal. E ele é um cara que tem muito conhecimento sobre quem são os cantores da atualidade, né? Quem tá bombando, quem já bombou. Ele sabe quem são os cantores famosos e confiáveis. Essa é a parte mais importante. Se vocês tiverem dúvidas se o seu cantor é confiável, pergunta pro Sávio. Sávio, desculpa, vou dividir com você esse B.O. Posso? Pergunta pro Sávio. Escreve no Facebook dele, que ele tá muito tranquilo. E aí... Mentira, o Sávio trabalha pra caramba. Aí, o que a gente vai fazer? Estudou, ouviu a pronúncia, comparei com o que eu ouvi lá no Google, tá? Descobri, comparei com a cantora que eu escolhi, ou com o cantor que eu escolhi. Aí, oitavo passo, ouvir novamente. Você vai ouvir tudo de novo agora, a cantora cantando. E vai marcar onde ela respirou. Então, você vai pegar a sua partitura e ela falou, ó... A-V-E-T-S-A-V-I-B-E-R, e respirou. Aí você põe uma vírgula, tá? A gente põe um V, assim, sabe? Entre a nota e a palavra. Pra gente saber que ali se respira. Marcou as respirações? Hora do nono passo. Você vai falar o texto na altura da voz cantada. Então, como que é isso? É como a gente, naquele desenho, procurando o Nemo. Adore, né? Então, você vai fazer... Sem respirar nos lugares onde não é pra respirar. Claro. Óbvio. Tá? Depois que você fez tudo isso... Aí, por que a gente faz essas coisas, né? Das respirações, de falar na altura. Porque isso dá fluência aos fonemas que não são naturais na nossa língua. Tá? Se você, de cara, já tentar cantar uma música que você não conhece, com fonemas desconhecidos também, você vai começar a machucar a voz, você vai começar a empurrar o som, vai começar a fazer um monte de besteira só por conta da dificuldade da língua. Então, prepara tudo isso primeiro. Fala o texto na altura da voz cantada. E só então é que você pode estar pronto para cantar. Tá bem? Aí, o último passo, que é o décimo passo, qual é? A gente vai traduzir o texto. Ah, mas eu já pus no Google Tradutor. Já tem lá a tradução. Vocês vão ver que a tradução do Google Tradutor é só por Deus. Tá? É uma tradução, assim, absolutamente nada a ver. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão olhar palavra por palavra. Tá? O que tá escrito lá, a tradução. E tentar criar um sentido na frase. Tentar criar uma lógica. Muitas vezes, na maioria das vezes, tem sites, como o Área Database ou o Lead.net, tá? Que são sites que têm as traduções das canções ou das áreas de ópera. Se você escrever em inglês o nome da sua área que você vai cantar e, do lado, escrever assim, Translation em inglês, tá? Se você escrever assim, vai aparecer a tradução em inglês. O que você faz? Copia a tradução em inglês bonita lá. Coloca no Google Tradutor para o português. Você vai ter uma tradução melhor do que se você pegar uma tradução do idioma original, do latim ou do italiano, enfim. E coloca lá. Feito tudo isso, depois que você fez tudo isso, que você traduziu o texto, aí você vai pegar essa tradução e vai escrever frase por frase dentro da partitura, no lugar onde você vai ler, embaixo, entre as notas e as palavras, ou em cima do pentagrama, acima, tá? Escreve a tradução exatamente onde você tá cantando. Pra quê? Pra começar a acostumar. E, então, o décimo segundo passo é você dividir a música em três partes, tá? Deixa eu só anotar o que eu falei aqui, que esse décimo segundo, vamos lá, dividir a música em três partes. E o décimo primeiro passo, não se esqueçam, é escrever o texto, ou melhor, vamos colocar, escrever a tradução na partitura. Ah, vou escrever toda a tradução e colocar aqui no cantinho. Não adianta, tem que escrever na frase. Aí, depois que você fez, você vai dividir a música em três partes, dividiu a música em três partes, ou em quatro, se a música for muito grande. E aí, você vai se ater à primeira parte. Na primeira parte, você vai estudar todo o texto, vai estudar a pronúncia, vai estudar a melodia, e aí você vai cantar aquela parte. Canta, 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 até você sentir que tá bonito. Ah, tá bonito, consegui levantar essa primeira parte. Segunda parte agora. Faz o mesmo processo. Traduz, faz tudo bonitinho. O ideal é a gente fazer toda essa parte teórica primeiro na música inteira. Mas aí, você estuda por partes como? O que é estudar a música depois de fazer os doze passos, digamos assim? É você cantá-la. Então, você tem que praticar, cantar várias vezes, pra ver se consegue fazer tudo bonitinho, as linhas, se não desafina, se o som tá bonito. Então, depois que você fez isso na primeira parte, faça na segunda. Concluiu a segunda, volta pra primeira, canta a primeira e segunda juntos, primeira e segunda juntos, durante um X dias. E aí, depois você vai pra terceira parte. Não pode ter pressa. Se tiver pressa, a música não fica boa. Eu garanto, tá? Isso é pior do que fritar ovo. Entendeu? Vai comer cru. Tô avisando. Então, o que que a gente faz? Pra que não haja uma pressa e uma, sei lá, velocidade desmedida e as coisas fiquem mal feitas, coloquem pra vocês uma semana de prazo, pra vocês conseguirem cantar a música toda. Então, dentro de uma semana, você vai dividir a música em três partes e você vai colocar pra você quantas horas você gasta cantando aquilo. Agora, entra a parte do planejamento que eu expliquei. No planejamento, você vai olhar, você vai escutar a música e você vai falar, ah, isso aqui é máscara e fundo, que essa cantora tá usando, em geral. Então, eu vou pegar a minha planilha 1 e 2, eu já sei que eu vou ter que gastar duas semanas nessa música e não uma semana só, porque eu vou ter duas regiões pra trabalhar. Então, na primeira semana, eu faço parte 1 da música. Na segunda semana, faço parte 2, tá? Ah, mas e se a música tem três partes? Divide 1,5 pra 1, 1,5 pra outra. E aí, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a minha planilha que eu mandei pra vocês, tá? Vai pegar a planilha, digamos, de máscara. Aí, tá lá escrito, de manhã e à tarde, tem aqueles vocalizes. Você faça os vocalizes pra aquecer a voz e, então, estude a primeira parte da sua música. Entende? Todos os dias, religiosamente, naquele mesmo bate-horário, naquele mesmo local e naquele mesmo bate-canal, tá? Dessa forma, vocês vão conseguir construir a música, tá? Então, fica a minha promessa pra vocês de que cada uma das necessidades que vocês têm aqui, eu vou tentar suprir com aulas onde eu vou ajudar vocês a levantar as peças, tá bem? Então, as pessoas que conseguirem fazer as músicas estão intimadas, convocadas e convidadas com todo o meu carinho e amor a postar o seu vídeo lá no grupo secreto de alunos do YouTube, que são os alunos que estão levando as aulas a sério, tá bom? Mesmo que você seja pop, não tem problema, a gente aplica os conceitos e eu ajudo no que eu puder, não tem problema, ok? Então, a nossa aula de hoje é essa. Eu vou postar pra vocês quais são os 12 passos pra vocês poderem imprimir bonitinhos aí na casa de vocês e vocês saberem exatamente o que vocês têm que buscar, o que vocês têm que procurar, ok? E além disso, eu vou colocar também um link pra vocês aí embaixo de uma sugestão de músicas que todos vocês vão poder levantar, tá bem? Então, eu vou colocar uma área antiga simples. O que é uma área antiga simples? É uma canção italiana antiga do período barroco, onde vocês vão fazer este esforço, tá? De saber, de melhorar, de cantar. E eu vou postar essa partitura e vocês vão tentar descobrir como que canta. Na semana que vem, a gente se vê e fala sobre os conceitos que vocês aplicaram nessa música. Seguinte, nesse curso agora, desse segundo ano, eu vou dar uma atenção diferente pro pessoal que estiver estudando a sério, tá? Então, qualquer um de vocês que me mandar e-mail, eu prometo que respondo no mesmo dia, tá? Mas matéria de 2016, ok? Então, eu tenho que mandar vídeo, tenho que mandar pergunta coerente e preocupação coerente. Se você só tiver conseguido fazer três compassos da música, não tem problema. Me manda áudio, vídeo, o que for. Tá prometido. Em 2016, qualquer um de vocês que fizeram as aulas de 2016 e estudar direito e fizer a sua parte, pescar seu peixe sozinho e quiser me mostrar, tem a minha palavra que vai poder falar comigo, ok? Um beijo grande pra vocês. Até a próxima aula. Se Deus quiser.